Foram cinco anos, quase cinco anos, quase uma nova formação acadêmica, né? Pessoa aqui formada em gestão de pessoas, administração, anyway, isso não importa. O que importa, na verdade, é que, através de vários estudos, são quase cinco da manhã, eu ainda nem dormi e tenho muito o que fazer, estudando e fazendo ali, estudando imediatamente, através das lives que eu já fazia há muito tempo atrás, e descobri que estava, e tudo permanecia da mesma forma, né? Você continua com as suas 100 visualizações, 200 visualizações, 300 visualizações, tá legal pra você, né? Não tá legal, não. Não tá legal pra você, não, filho. Sabe por quê? Porque você tem que atingir muito mais do que isso, certo? Hoje, com as novas normas do YouTube, você tem que ter no mínimo, no caso, pra você que é novo criador de conteúdo, assim como eu, porque eu não estou fazendo esse vídeo lá no meu outro canal, eu estou fazendo agora nesse novo canal, justamente pra ajudar você e a mim, pra provar por A mais B, que nós vamos crescer juntos. E você quer fazer parte dessa, desse projeto? Quer fazer parte? Já coloco de antemão que não tem custo algum, não tem custo nenhum. Nada, nada. Eu quero que você, você que agora quer começar, desde já, a crescer conosco, comigo, com você, que já tem pessoas que eu tenho certeza que vai participar, que vão participar e que vai realizar e ter um tempo, assim como eu tive um tempo, para estudar detalhes por detalhes e analisar e chegar à conclusão de que 99,9% dos grandes youtubers, jamais, jamais, iria passar ou dizer pra você. Mas nem que, mas nem se fosse seu melhor amigo, não é verdade? É bem por aí. Existe sim a fórmula como turbinar o nosso canal. Calma. Muitas pessoas ficam, obviamente, na live, constantemente, perguntando, né? Me ajuda, me ajuda a chegar a tantos inscritos, eu preciso alcançar, eu preciso chegar, tem um social blade lá que marca, que tem, que marca uma estimativa de quantos você pode atingir até tal mês. Esquece isso, não é nada disso. Você vai fazer a diferença. Esquece-se sem, viu? Esquece-se sem visualizações. Você vai chegar muito mais do que isso a cada vídeo, a cada upload, e você vai perceber que você não vai ter que apelar para absolutamente ninguém ir ao seu canal, porque todos vão acionar a notificação no seu canal. Todos vão, além de acionar a notificação, todos vão assistir o conteúdo do seu canal por um todo. Mesmo porque aí, você, aí, você mesmo, você tem o dom de fazer algo referente ao conteúdo, obviamente que direto e objetivo do seu eu. Resumindo, você que quer ser um novo criador de conteúdo, fazer a diferença, fazer a diferença, fazer coisas novas. E não é esse o segredo, tá? Eu quero que você participe, obviamente, da... Essa é a primeira. Vão ser quatro etapas, ok? E para você que quer participar, por favor, eu quero que você deixe e entre em contato no meu Facebook, na minha página do Facebook, que vai estar disponível aí embaixo para vocês. E nós vamos ter esse segredo, obviamente, revelado, né? E vamos trabalhar junto com isso. Mesmo porque nós vamos turbinar o nosso canal, sim. Vamos turbinar e vamos ficar. Tenha certeza disso. Vamos... Se nós trabalharmos em equipe, nós vamos conquistar os top trends. Ou seja, ficar lá, no topo, sempre em alta. Percebe-se, pode perceber. São sempre os mesmos canais que ficam em alta. Exceto, obviamente, algumas coisas que acontecem no viral por aí. Chamado viral. Mas não é no viral que você vai se tornar um top trends. E... Pense macro. Nesse momento, esqueça, esquece, na verdade, o que você pensa sobre a minha pessoa. Pensa justamente naquilo que eu vou oferecer para você no segundo módulo. No segundo, no terceiro e no quarto módulo. Vamos fazer juntos a diferença. O material todo eu já tenho. Quanto? Não. Não custa nada. O que custa é multiplicarmos. E eu vou multiplicar para você. Se você quer, obviamente, eu quero que você, obviamente, também venha a compartilhar essa live. Ou compartilhar live, eu estou acostumado a fazer live. Você vai compartilhar esse vídeo para os seus colegas. Para que os mesmos venham a receber também essa informação. Aqueles que ainda não conhecem o canal. Vai passar a conhecer tanto o meu quanto o seu. Quer saber como? Módulo 2. Aguardo você. Tenha certeza que vai ter grandes resultados. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.